O Fundo Monetário Internacional afirmou em um relatório que a economia brasileira vai sofrer uma contração de 1% este ano. A previsão anterior era um crescimento de 0,3%. De acordo com o FMI, o Brasil continua enfraquecido pela inflação, pelos problemas no setor privado e o enorme escândalo de corrupção na Petrobras. A instituição ressaltou que o país precisa implementar reformas na educação, no trabalho e na indústria para elevar a competitividade e a produtividade. Já a América Latina terá o segundo ano de baixo crescimento. Em 2015, será de apenas 0,9%. Com relação à economia mundial, o FMI prevê um caminho sustentável de leve aceleração com 13,5% em 2015, que deverá seguir em 2016 com 3,8%.